Pega a fita e acredita Porque tamo fechado, então desacredita Essa é a sigla, então me siga Alguns não botam fé porque eles se limitam Agora viva, vista a camisa Sou Mr. Black fechado e essa é a família Fita E seguindo essa carreira de modelo Vamos aqui pra mais uma modelo Mirim Qual o seu nome? Maria Campos Ô Maria, o que você está achando desse evento? Bom, por que é bom? Ó, é legal desfilar Então tá vendo, Perfect Glamour Ajudando a galera a ter glamour E se enquadrar no perfil de modelo E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol? Diga primeiramente qual o seu nome Sabrina Lara e eu, Sabrina O que você está achando desse grandioso evento Que é a Perfect Glamour? Eu estou adorando demais Eu estou falando de uma obra Graça o cabelo E eu estou ganhando o título E agora estou aqui mais uma vez participando com ele Então você veio na primeira edição? Sim Na segunda edição agora eu estou vendo o dia E o que você achou assim do diferencial da primeira edição para a segunda edição? O Glamour deu mais oportunidade para a pessoa que viveu Com muito amor, com muita moda E tem variedade de pessoas aqui E eu achei muito bom A vantagem dele ter dado essa oportunidade para todos eles Então Perfect Glamour é com muito amor E agora falando de glamour Explica a gente aí um pouquinho desse figurino seu Que tá pra voar igual uma anja Daqui a pouco tá decolando Então galera não perca Daqui a pouco desfile de lingerie com asas